Música O aumento no nível das águas do Rio Madeira e seus afluentes passou a preocupar a defesa civil do Acre, que agora monitora diariamente os rios de Rondônia. É verdade. Eu tenho ouvido falar muito nessa questão da subida do nível das águas do Rio Madeira. Alagar lá complica aqui, complica o abastecimento aqui. Angélica Paiva tem detalhes, põe no ar, põe no ar. A defesa civil montou um centro de monitoramento na confluência dos rios Madeira e Abunã e compara os resultados diariamente, porque os acrianos ainda não se curaram do trauma do desabastecimento em 2014, causado pela enchente no local, que isolou o estado do Acre do resto do Brasil. Agora, com a inundação do Madeira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o monitoramento recebeu ainda mais atenção. Ninguém quer reviver aqueles momentos terríveis. O problema para o Acre não é exatamente o nível do Rio Madeira, mas dos afluentes dele, em especial o Rio Abunã. A nossa BR-364 é cortada por alguns desses afluentes, também podendo causar inundações devido ao aumento de nível desses rios que afluem ao Rio Madeira. O nível do Rio Abunã está hoje em 19 metros e 17 centímetros. Em 2014, chegou a atingir quase 25 metros. Portanto, com essa diferença, a defesa civil diz que ainda não há motivo para preocupação, nesse momento, porque continua chovendo muito nas cabeceiras e a tendência é que essa chuva, esse nível de chuva, permaneça até fevereiro. Então, existe sim a possibilidade de uma nova lagação. O volume das águas do Rio Madeira assusta. São 24.500 metros cúbicos por segundo e em determinados locais, chega a atingir 9.700 metros de largura. Ele é o 17º Rio em extensão no mundo. Um tamanho que assusta. Por isso, ninguém vacila. Nem com ele, nem com seus afluentes. A cheia de 2014, que isolou o Acre, serviu de lição. A defesa civil garante que aprendeu. E mesmo que haja outra igual, o transtorno será contornado. Nós poderemos lançar mão de empresas privadas ou públicas que tenham máquinas pesadas. Também a questão de quem trabalha com balsas, com as travessias. Nós temos também a questão da Força Aérea Brasileira, através de aviões, para poder trazer todos os insumos necessários de primeira ordem para a comunidade. Enfim, isso sem falar nos demais recursos que nós podemos lançar mão para fazer frente a essa situação difícil, se acaso vier a acontecer uma situação dessas. Uma da tarde, uma da tarde, quatro minutos. Olha, está chegando agora, é o Gazeta Alerta no ar, tem mais 15, 17 minutos. 15 minutos de programa? 15 minutos de programa, né? Está chegando agora. Pega a boia, pega o boião, não é? Está saindo para o trabalho também, então bom trabalho. Hoje é sexta-feira. Chegou a sexta-feira, graças a Deus. Quem não gosta de uma sexta-feira, bom sujeito não é. Não é? Olha, eu estava prestando atenção no material da Angélica Paiva. Olha, Angélica, pelo andar da carruagem e vem chuva aí que não acaba mais ainda, não se descartam a cheia do madeira não, hein? É. E se não, não se descartam a cheia do rio Acre também. Olha só como ficou daquela vez que transbordou tudo aí. Os comerciantes acrianos, empresários acrianos, tiveram um prejuízo terrível. Estão se recuperando ainda. Pagando conta em banco, pagando papagaio, tentando se recuperar. Não é? Não é? Enquanto isso, vamos ficar esperando aqui, orando, rezando, para que não venha tanta água esse ano. Para que não venha tanta água. Isso aí é a ponte que está em construção. Para que essa ponte saia logo também. E atravessar nessa pauta aí é uma novela lá, né? Hein? Piú que não acaba mais aí nessa travessia. Hã? Lá no Rio Madeira. Volta pra cá. Foi a hora certa, hora certa. Cadê a hora certa? Um mais seis. Agora eu vou para o intervalo. Que eu não sou de ferro. E daqui a pouco eu volto. Até já. Até já. Tchau.